São 18 horas, os sinos tocam e nos convidam A oração e nós rezamos com fé O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra E o verbo de Deus se fez homem E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vossa Rezemos Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossos corações Para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho Por sua paixão e morte na cruz Cheguemos à glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor Amém Uma boa noite para você que veio rezar conosco Seja bem-vindo Boa noite para você ligadinho na rede aparecida de comunicação É bom estar onde a Mãe está E a Mãe está aqui Nós, seus filhos e filhas Estamos aqui Em sinal de amor à Mãe E o amor à Mãe Faz com que a gente se reúna Ao redor do altar Para celebrarmos a Eucaristia Memória viva de Jesus Cristo E nesta missa de hoje Nós temos muitas intenções Nós temos as intenções que cada um de vocês que aqui estão Trouxeram Intenções que estão nos seus corações As intenções daqueles que estão rezando conosco Através da rede aparecida As intenções de todos aqueles que fazem parte Da nossa família dos devotos Rezamos em ação de graças Pelo aniversário de casamento de Cristiane Cazon e Marcos Cazon O aniversário natalício De Geralda Olívia da Silva De Isabel Foutran Pascotto De 92 anos De Nils Andrade Pereira De Iná Nogueira Astrogilda Lúcia Ferreira Moraes Que está aqui hoje Seu marido pediu essa intenção especial Para a senhora Pelos falecidos Antônio Carlos Bonatti Olga de Araújo Tisse No sétimo dia de seu falecimento Angelina Putt de Mesquita Nilce Jardim Mauro Luiz Alberton Maria Roberto da Silva Maria Francisca da Conceição Maria Rita Ferreira João Vitor de Assis Leite Em ação de graças Por João Geraldo Antônio Para o José Carlos Um pedido especial É o Zeca da Papelaria Lá de Formiga Pediu que rezássemos por ele E coloco também em ação de graças Pela Assembleia Provincial Das Irmãs Missionárias Do Sagrado Coração de Jesus As Irmãs Fundadas pela Madre Cabrini Na próxima quarta-feira Lá em São Paulo Inicia-se a Assembleia Provincial Dessas Irmãs Que estarão reunidas Junto com os leigos e leigas Ligados à missão delas Nós rezamos por elas E pela missão Das missionárias Que são do coração de Jesus Além dessas intenções todas Temos as intenções que foram enviadas para nós Por vários meios E elas estão nesta taça aqui À frente do altar E rezamos também Pelas intenções que vão subir aí Na sua telinha agora De fiéis falecidos Cujos familiares e amigos Nos enviaram Pedindo a oração Rezemos com fé Vamos entoar o cântico inicial Oh Pai Somos nós o povo eleito Que Cristo veio reunir Oh Pai Somos nós o povo eleito Que Cristo veio reunir Pra viver da sua vida Aleluia O Senhor nos enviou Aleluia Oh Pai Somos nós o povo eleito Que Cristo veio reunir Oh Pai Somos nós o povo eleito Que Cristo veio reunir Que Cristo veio reunir Pra ser igreja peregrina Aleluia O Senhor nos enviou Aleluia Aleluia O Senhor nos enviou O Senhor nos enviou Aleluia Aleluia O Senhor nos enviou Aleluia Oh Pai Somos nós o povo eleito Que Cristo veio reunir Oh Pai Somos nós o povo eleito Que Cristo veio reunir Nós temos aqui Pago comigo as intenções As intenções da paróquia Nossa Senhora Aparecida Dos distritos de São Vicente Itaoca Pedra Eu sou o Padre Rogério Pároco da Catedral Imaculada Conceição Da Diocese de Franca Eu sou o Padre Davi Da Diocese de Guarulhos Da paróquia São João Bosco Vamos acolher os padres E também a todos Com uma salva de palmas Todos bem vindos Todos saudados Todos felizes Rezemos com fé Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam com todos vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Hoje nós celebramos A dedicação das Basílicas De São Pedro e São Paulo Que ficam lá em Roba Mas Mais do que a igreja de pedra São igrejas simbólicas Que lembram a força missionária Dos apóstolos Pedro e Paulo Sem essa força missionária Nós não teríamos A chance de ter Chegado em nossos ouvidos O cristianismo A palavra Da salvação O evangelho Então nós somos gratos Aos apóstolos Da primeira hora Que não tiveram medo Apesar das dificuldades Que passaram Eles levaram adiante A proposta de Jesus Muitas vezes Essa proposta Fica esquecida Muitas vezes A gente não dá bola Muitas vezes A gente não liga Muitas vezes Passa desapercebido A proposta Renovadora De vida Que Jesus Trouxe para nós Pelas vezes Em que a gente Deixou meio para lá Essa proposta De Jesus O evangelho Da salvação Nós pedimos perdão Para que possamos Celebrar dignamente Os mistérios Desta Eucaristia Peçamos perdão Cantando Senhor Que vieste Salvar Os corações Arrependidos Piedade 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 De nós Piedade 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 Oh Cristo Que vieste Chamar Os pecadores Humilhados Piedade Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Pai de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, conduza-nos um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Guardai, Senhor, a vossa igreja, sob a proteção dos apóstolos São Pedro e São Paulo, dos quais ela recebeu o primeiro anúncio do Evangelho. Por sua intercessão, vosso povo obtenha aumento de graça celeste até o fim dos tempos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos acolher a palavra de Deus, esta leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de três meses, embarcamos no navio Alexandrino, que passaram ao inverno na ilha de Malta e tinha como emblema os de Óscaros. Fizemos escala em Siracusa e aí permanecemos três dias. Depois, custeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, levantou-se o vento sul e em dois dias chegamos a Puteoli. Aí, encontramos alguns irmãos que nos pediram para ficar sete dias com eles. Em seguida, fomos para Roma. Os irmãos de Roma, informados a nosso respeito, vieram receber-nos no foro Apio e três tabernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se animado. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. Paulo morou dois anos numa casa alugada. Ele recebia todos o que procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao vencedor concederei Comer da árvore da vida Ao vencedor concederei Comer da árvore da vida Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, Que não entra no caminho dos malvados e nem junto aos zombadores vai sentar-se, Mas encontra seu prazer na lei de Deus e à medida dia e noite sem cessar. Ao vencedor concederei Comer da árvore da vida Eis que ele é semelhante a uma árvore Que é a beira da torrente e está plantada Ele sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as tuas folhas vão murchar Eis que tudo que ele faz vai prosperar Ao vencedor concederei Comer da árvore da vida Mas bem outra é a sorte dos perversos Ao contrário, são iguais à palha seca Espalhada e dispersada pelo vento Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a estrada dos malvados leva à morte Ao vencedor concederei Comer da árvore da vida Aleluia 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 Eu sou a luz do mundo Eu sou a luz do mundo Aquele que me segue não caminha entre as trevas Mas terá a luz da vida Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Aleluia Depois que a multidão comera fartamente Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca E seguissem à sua frente Para o outro lado do mar Enquanto ele despediria as multidões Depois de despedi-las Jesus subiu ao monte Para orar a sós A noite chegou E Jesus continuava ali sozinho A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou Os que estavam na barca, prostraram-se diante dele, dizendo Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Eu vim para escutar Vocês, soltem a voz Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de amor E neste dia que celebramos a dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo Os dois grandes apóstolos da primeira hora, junto com outros Que Fizeram história Outros tantos que fizeram história, mas os seus nomes não são conhecidos Essa palavra de amor chegou até nós Por isso Hoje, uma palavra de gratidão Aos grandes missionários e missionárias Da nossa igreja Da primeira hora Da segunda hora De toda hora Da hora presente É bom ouvir a palavra de Deus E para ouvir a palavra de Deus A gente precisa preparar O nosso terreno Que é o terreno do nosso coração O terreno Que vem sendo abastecido constantemente Pela nossa fé E os apóstolos E os apóstolos são esses Essas colunas da igreja Que ajudaram e ajudam a sustentar O depósito da fé Da nossa fé Somos agradecidos Somos agradecidos E as duas leituras que nós acabamos de ouvir Elas nos mostram A igreja missionária Vamos olhar a primeira leitura que ouvimos Dos atos dos apóstolos Ali a gente vê a narrativa De uma viagem Que Paulo estava fazendo Inclusive Mostra na leitura Assinala alguns nomes De lugares que existem Até hoje É o tempo antigo Que está presente ainda Em lugares que ele passou E Paulo Porque anunciou Porque se comprometeu Com o evangelho de Jesus Cristo Ele foi muito perseguido Ele foi preso Ele foi martirizado E a gente vê que ele faz essa viagem A viagem teve muitos percalços E ele vem para Roma Para fixar a residência ali E vejam vocês que a leitura Mostra para nós Que ele alugou uma casa Ele foi morar numa casa E a gente vê a igreja Que nasce nas casas A igreja que não fica encerrada Dentro do templo O templo Continua Nas nossas casas É como nós Aqui nós viemos rezar Aqui nessa igreja bonita De Nossa Senhora Aparecida No seu santuário A gente reza E a gente leva esse santuário Para a nossa casa Nossa casa É extensão Da nossa paróquia Da nossa comunidade Da nossa comunidade de fé Tem que ser assim Senão Fica meio esquisito Na igreja A gente vai e reza E lá em casa Olha lá em casa A gente vive o que rezou E a gente leva a oração daqui Para rezar Lá em nossa casa Também Estende É preciso estender E Paulo Vocês viram também Ele estava meio Sob custódia Tinha um soldado Que ficava vigiando Para que ele não falasse bobagem Para não ser Preso de outra forma Então ele estava Sob intervenção Vamos dizer assim Porque a palavra dele Incomodava A palavra de Jesus Cristo Incomoda aquelas pessoas Que não querem viver O grande amor E Paulo Por ter Anunciado Por ter tido a coragem De sair De um mundinho Fechado Que era lá Onde Jesus viveu Que era um mundo Pequeno Naquele tempo Muito difícil As viagens Paulo teve coragem De sair dali Para levar o evangelho Para cumprir A palavra de Jesus Que disse Ide E pregai o evangelho A todos os povos E Paulo Foi falar Com as culturas Mais difíceis Paulo Teve coragem E a coragem De Paulo Vem de onde? Da sua fé A fé Que transformou O seu coração Vocês sabem Paulo era Perseguidor Dos cristãos E de perseguidor Com o encontro Que ele teve Com o ressuscitado Ele passa Ele passa A ser Anunciador Deus Utiliza Até das pessoas Vamos dizer assim Que não são tão boas Para poder Anunciar A mensagem De amor Paulo era Perseguidor Passa a ser Anunciador Uma basílica Foi Elevada E dedicada A ele Em Roma Essa Basílica Significa Que somos Devedores De Paulo Como o grande Missionário A igreja Alicerçada Na pedra A igreja Missionária E mais do que nunca Hoje No tempo Que se chama Hoje Nesse mundo Que estão chamando De metamodernidade Onde tudo é moderno Com inteligência artificial Essas máquinas Todas As pessoas Utilizando De fake news Para denigrir Os outros Essa confusão Toda que existe No mundo E Mais do que nunca A igreja Precisa ser Missionária Para levar Adiante A palavra Viva Transformadora Do evangelho De Jesus Cristo Ao olharmos O evangelho Que é de São Mateus Nós vemos aqui Que Jesus Fala para os apóstolos Vamos entrar Todos aqui Nesta barca Entrem na barca Entrem na barca Vamos passar Para o lado De lá Vamos mais Para lá É preciso Ir mais Para lá É preciso Sair Do mundo Que está vivendo Ir mais Para lá É um sinal Simbólico Sinal missionário Os apóstolos Os apóstolos vão No meio Daquela Pequeninha Pequenina Viagem Ali as ondas Se agitam Ali O medo O texto O texto diz Era de noite A noite Para o povo Da bíblia Do tempo Antigo Era Algo Que sempre Dava Medo Por que? Porque com a noite Com o escuro Não se enxergava Mais adiante Se enxergava Próximo Ou não se enxergava Nada E não enxergar Dava medo Nas pessoas Como andar no escuro Pode cair num buraco Pode alguma coisa Vim E fazer mal Pode um bicho Vim e pegar a gente Então havia o medo É simbólico É sinal O evangelho fala de sinais Sinais que ajudam a gente A animar a nossa fé Os discípulos Ó Tiveram medo Tiveram medo As ondas se agitaram O barco mexia Para lá e para cá O medo tomou conta deles Quantas vezes também Na sua vida de fé O medo tomou conta de você Quantas vezes Mesmo apesar da sua fé Você Ficou com aquela dúvida Será que Deus vai me ajudar Vai me dar segurança Nessa hora difícil O medo faz parte da vida humana A gente só não pode deixar O medo vencer a gente Porque a nossa fé É que nos dá garantia Da nossa vida Que nos dá garantia De que Deus está conosco De que Deus caminha conosco De que Deus nos deu Seu próprio filho Para garantir a nossa vida A gente pode ter medo Mas a gente não pode fraquejar Com os nossos medos A nossa fé Deve nos dar coragem Acontece Que Pedro Ele faz um teste de fé Ele faz um teste de fé E ele Lança a proposta Ali para ver se Jesus Estava vindo ao encontro deles E a fé de Pedro Não foi de todo aprovada Por Jesus Porque na hora Do perigo Pedro começou A afundar A fé de Pedro Que fraquejou O fez afundar A fé que fraquejou Jesus Estendeu a mão Jesus estende a mão Mas não deixou De repreendê-lo Jesus Corrige Pedro Pedro Homem Fraco na fé Pedro Você fraquejou na fé Você fraquejou na vida Pedro Tenha fé E a repreensão De Jesus Para com Pedro Surtiu efeito Pedro Vestiu Como se diz A sandália Calçou a sandália Da humildade Vestiu a camisa Da humildade Aceitou a correção De Jesus E porque ele Foi corrigido E aceitou A correção Pedro Pedro se torna Esse gigante Na história Da nossa fé É preciso Humildade Aceitarmos A correção Dos nossos erros É preciso Aceitar Pedro aceitou Jesus o fez Gigante Na fé Gigante Na igreja Baluarte Da nossa igreja E somos gratos Por isso Ao olharmos A figura Desses dois apóstolos E tem os outros Todos E tem aqueles Que não estão Escritos Nada Nós olhamos Para esses homens Esses personagens Bíblicos Nossos irmãos Da primeira hora No cristianismo Olhamos para eles Percebemos Percebemos Pessoas humanas Como nós Pessoas que tem defeitos Como nós Ficaram santos Testemunharam Jesus Até o fim Tudo por causa De um grande amor Tudo por causa Da fé Que transforma A pessoa Humana Então nesse dia Ao celebrarmos Esta eucaristia Ao lembrarmos As figuras Desses dois Grandes apóstolos Nós pedimos A graça A nossa senhora Já que todos Somos devotos Da mãe aparecida E ela intercede Por nós Nós pedimos A mãe aparecida Que ajude-nos Cada vez mais A sermos Fortes na fé A ficarmos Firmes Na esperança A lutarmos Por dias melhores A nunca Soltarmos A nossa mão Da mão De Deus Jesus Ressuscitado Caminha Conosco Ele que é o caminho A verdade E a vida Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Fiquemos em pé Vamos agora Fazer a oração Da comunidade Após cada pedido Nós rezaremos Assim Senhor Deus de misericórdia Escutai-nos Vocês Senhor Deus de misericórdia Escutai-nos Que há em vossa igreja Sob a luz De vosso Espírito Santo Para que ela Nunca se desvie De vosso caminho Senhor Deus de misericórdia Escutai-nos Confirmai Vosso povo Na aliança De amor Em vosso Filho Jesus E que ele Corresponda Com vossa bondade E vossos Desígnios Senhor Deus de misericórdia Escutai-nos Abrir nossos olhos Para que possamos ver As maravilhas De vosso amor Presentes entre nós E nosso coração Tenha os mesmos sentimentos De vosso filho Senhor Deus de misericórdia Escutai-nos Tornai fecunda E abundante A vida dos Romeiros Peregrinos E que eles Tenham a paz E a luz Divina Senhor Deus de misericórdia Escutai-nos Senhor Deus Aceitai-nos Que vos pedimos Confiantes em vosso Amor E em vosso Filho Jesus Cristo Que convosco Vive e reina Pelo século Sem fim Amém Agora chegou o momento Do nosso Ofertório Pão e vinho Ofereceremos Junto com pão e vinho A vida As graças Que cada um Tem a agradecer As graças Que você tem A pedir No momento Do ofertório Aqueles que desejarem Fazer suas Ofertas Os cofres Ficam aí Nas laterais Da nossa igreja Deus lhe pague E você que está Em casa Pode Colaborar conosco Fazendo parte Da família Dos devotos A família Missionária Do Santuário Nacional Pode nos ajudar Apontando a câmera Do seu celular Pro QR Code Que aparece Na sua tela Ou ligando No 0300 210 1210 Deus lhes pague Vamos cantar O cântico De ofertório Canto número 19 Música 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 Avó Senhor Apresentamos Estes Dons O pão E o vinho O Aleluia Aleluia A vós Senhor Apresentamos Estes Dons O pão E o vinho Aleluia Que poderei Retribuir Ao Senhor Deus Por tudo aquilo Que ele fez Em meu favor A vós A vós Senhor Apresentamos Estes Dons O pão E o vinho Aleluia Rezemos Rezemos Irmãos E irmãs Para que o meu E o vosso Sacrifício Sejam aceitos Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda Sua Santa Igreja Senhor Senhor Nós vos apresentamos A nossa humilde oferta E imploramos A vossa Clemência Afim de que a verdade Que nos foi transmitida Pelo Ministério Dos Apóstolos Pedro e Paulo Permaneça intacta Em nossos corações Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Corações Ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor O nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Senhor Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Pastor Eterno Vós nunca Abandonais O vosso rebanho Mas o guardais Constantemente Pela proteção Dos vossos Santos Apóstolos Para que ele Seja conduzido Por aqueles Mesmos pastores Que colocastes A sua frente Como representantes Do vosso filho Por isso Com os anjos E arcanjos E todos os Coros celestes Entoamos o hino Da vossa glória Cantando A uma só voz Vamos fazer a voz Santo 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Osana 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 Das alturas Osana 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 Nome do Senhor, hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor, Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Meus amigos, diante de nós, o mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos agradecemos e vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença, de vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo, acerbispo, Dom Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os Apóstolos, São Pedro, São Paulo, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos humilha. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados a participarem da ceia do Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo guardem-nos todos para a vida eterna. Amém. Na mesa sagrada se faz unidade, no pão que alimenta, que é pão do Senhor. Fumamos família na fraternidade, não há diferença de raça e de cor. Importa viver, Senhor, Unidos no amor, Na participação, Vivendo em comunhão, Importa viver, Senhor, Unidos no amor, Na participação, Vivendo em comunhão, Chegar junto à mesa, É comprometer-se, É a Deus converter-se, Com sinceridade, O grito dos fracos, Devemos ouvir, Em nome de Cristo, Amar e servir, Importa viver, Senhor, Unidos no amor, Na participação, Vivendo em comunhão, Importa viver, Senhor, O grito dos fracos, Na participação, Vivendo em comunhão, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, Cremos que Tu és o Cristo, O Filho de Deus, Oremos, Senhor, Nós vos pedimos, Que o vosso povo, Refeito pelo pão celeste, Se alegre na comemoração dos apóstolos, São Pedro e São Paulo, Sob cuja proteção, Quisestes conduzir-nos, Por Cristo nosso Senhor, Amém, Meus queridos, Vocês estão sabendo, Qual é o livro de não ficção, Mais vendido no mês, Saiu num grande jornal de circulação nacional, Que eu não vou falar o nome, E saiu também no Publish News, Que é o site das pessoas, Que gostam de ler, E dos livreiros, Tem um livro, Que é o mais vendido do mês, No meio de tanta porcaria, Que tem por aí, Que vai contra os valores da vida, Do Evangelho, Nós ficamos contentes, Em saber, Que o livro mais vendido, No momento, Está sendo, Essa novena de Natal, Aqui, Do ano de 2024, Produzido pela editora Santuário, Então, A gente fica feliz, Porque esse livrinho, É para ajudar as pessoas, A rezarem, A terem mais amor, A viverem os mandamentos, A se aproximarem, Mais perto de Jesus, E a celebrar bem, O Natal, E aí, Eu faço o convite para você, Ajude-nos, A que esse livrinho, Seja o mais vendido, No mês de dezembro também, Porque se mais gente, Compra o livrinho, Mais, A palavra de Deus, O Evangelho, A celebração do Natal, Vai ser disseminada, Então, É uma boa propaganda, E eu aqui faço para vocês, Quem desejar, Ligue, No 0300, 210, 1210, E faça o seu pedido, É baratinho, Mas, Mais do que o preço, O valor, Da mensagem, Que está aqui, O valor, Da oração, Que está aqui, O valor, Da celebração, Para a gente, Fazer em família, Não tem preço, Novena de Natal, De 2024, Vamos investir, Na nossa fé, E agora, Nós olhamos, Para a querida imagem, Da senhora, Aparecida, De modo simples, Singelo, Ela está aqui, A convidar-nos, Todos, A sermos, Pessoas de oração, A seguirmos, Seu filho Jesus, E ao olharmos, Para essa querida imagem, De aparecida, Nós estendemos, A nossa mão direita, E queremos, Renovar, A nossa, Consagração, Juntos, Nós rezamos, Ó Maria, Santíssima, Pelos méritos, De nosso Senhor, Jesus Cristo, Em vossa, Querida, Imagem, De aparecida, Espalhais, Inúmeros, Benefícios, Sobre todo o Brasil, Eu, Embora indigno, De pertencer, Ao número, De vossos filhos, E filhas, Mas cheio, Do desejo, De participar, Dos benefícios, De vossa misericórdia, Prostado, A vossos pés, Consagro-vos, O meu entendimento, Para que, Sempre pense, No amor, Que mereceis, Consagro-vos, A minha língua, Para que, Sempre vos louve, E propague, A vossa devoção, Consagro-vos, O meu coração, Para que, Depois de Deus, Vos ame, Sobre todas as coisas, Recebei-me, Ó Rainha, Incomparável, Vós, Que o Cristo, Crucificado, Deu-nos por mãe, No ditoso número, De vossos filhos, E filhas, Acolhei-me, Debaixo, De vossa proteção, Socorrei-me, Em todas as minhas necessidades, Espirituais, E temporais, Sobretudo, Na hora de minha morte, Abençoai-me, Ó celestial cooperadora, E com a vossa poderosa intercessão, Fortalecei-me, Em minha fraqueza, Afim de que, Servindo-vos fielmente, Nesta vida, Possa louvar-vos, Amar-vos, E dar-vos graças, No céu, Por toda a eternidade, Assim seja, Daí nos abençam, Ó mãe querida, Daí nos abençam, Ó mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida, Dá-nos a bênção, Ó mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Por intercessão da mãe Aparecida, Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, O Pai, O Filho, E o Espírito Santo, Amém, A missa terminou, Vamos todos em paz, Que o Senhor nos acompanhe, Graças a Deus, Mas antes de sair, Eu acho que Nossa Senhora, Merece uma salva de palmas, Viva a Senhora Aparecida, Viva a Padroeira do Brasil, Viva Jesus Cristo, E você que está rezando, Pela Rede Aparecida, De comunicação, Hoje é segunda-feira, Tem Mariângela Zan, No Aparecida Sertaneja, Logo depois do texto, De Aparecida, Tchau pessoal, Eu canto louvando Maria, Minha Mãe, A ela um eterno obrigado, Eu direi,